Como você se virou na pandemia? Como é que você ficou na pandemia, cara? Rapaz, eu fiquei abstinente de show. Todos nós. Nunca fiquei tanto tempo sem fazer show. E fazer show, pra mim, como eu faço desde os 20 anos de idade, aquilo se tornou uma rotina que, quando eu ficava dois, três meses sem fazer show, eu já queria subir pelas paredes, já ficava angustiado e tal. Sim. Tem uma descarga de energia que me faz falta, assim. Então, a pandemia fica dois anos. Nós somos viciados do efeito da plateia com o palco, né? É. Eu preciso disso também, cara. Eu preciso botar pra fora uma energia. E aí, ficar dois anos foi difícil. Não foi fácil, não. Mas eu fiz bastante coisa, assim. Cara, eu entrei em depressão, cara. Eu engordei 20 quilos, cara. É mesmo? É. Foi difícil pra mim. Eu fiz um monte de coisa também, cara. Mas, assim, angustiamente... É, é. Eu lembro que a hora que aquele ator morreu lá, o... O... Como é que é? Paulo Gustavo. Quando o Paulo Gustavo morreu, cara, o mundo caiu, assim. Meu, eu fiquei muito mal, velho. Muito mal. Eu vi que buraco escroto que o Brasil estava, cara. É. Não, e a gente não merecia ter bolsonarismo junto com pandemia. Isso foi... Foi um período muito... E religião, né? Foi um período muito... Religião, bolsonarismo, pandemia. É. Uma coisa que, sim, foi uma combinação tóxica, né? Matou muita gente, cara. Sim, sim. Foi um período muito sofrido. Sofrido demais, cara. Mas, né, voltamos à vida, né? Pois é. Do que parece, né, cara? Voltamos, cara. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti